Posso ligar o pano? Liga aí. Tá ligado. Pronto. É, você viu o pano entendeu que aqui é o centro. Pega a câmera aí, Marco. É, tá dando uma balançada, André. É que ele tá mexendo muito também, tem que ficar no eixo aqui. Isso é questão de ganho, né? É. É, bateria tá sobrando. Dá um rolê com ele ali, tipo... Não, aqui é isso aí, já. Ih, tá tocando a porra do telefone. É meu? Não, é, sei lá. Vibrou só, só vibrou. Tirou? Tirou? Cara, boa barba. A bateria não precisa, né? Não, não, se eu trouxer mais pra ele pôr na... Lá já tá... Precisa dar um rack na câmera. Só uma coisa, o Kombi... Dá... Sobe o motor com ela devagar, que ela não é que nem a nave. Tá? A última vez que eu saí lá do Pacaemba, ela já saiu toda torta. Já tá ligado, a imagem ou... Já. Se quiser ir embora, aí não é hora de cima de lá. Como é que tá novo? Pode ir. Tá ligado, tá ligado... Tô 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 ligado... Pássaro de galpão, pode, não, mexe no resto primeiro, vê como está a imagem, está bem mesmo, está ventando, vê se mexe com o horizonte lá, está chacoalhando um pouquinho, tá, ele já está mexendo o pan, não, está com o pan atrasado, ele está compensando, não, então liga a chave do pan, está com o pan, tá, o vento estava e ainda está mantendo na ponteuhan. Está comprasado, praise. A CIDADE NO BRASIL 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 Joga ele Não, ele não vai correr Joga ele pra frente E tira a mão Faz ele correr pra frente E tira a mão Pra frente, pra lá Tem umas mãos mortas ali que já perdeu de helicóptero Não, mas não é sinal Eu tirei a mão aqui, olha, ficou Ele tá acendendo um pouquinho, mas ele vai ficar ali, olha A origem está bom, cara É só a vibração que vai faltar da borrachinha A vibração que eu coloquei hoje, cara Travo... Eu já não subi Eu tô subindo longe, eu tô... Tô com a mão pra tirar já Vai bater na câmera, não sei o que Tá ficando vermelho lá Eu vou travar Travo? Tá travado Ah, moleque! Legal, legal Eu vou... Vou parar, velho